Música É, você é um legal de tirar o chapéu Não gosto do amor, senão você é um crel E ganhando a mão de papal, leva meu coração É, você é um ego no lábio de pé Com brisque negro feito a benzel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua regra? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já não sei A tentação da sua cor Pois é, me perco toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado sabor e pecado, menino danado Me perco a alçada, vou ver as coisas e verbo a falar O seu jeito de me cortejar, que nem me desce salário Meu preto retinto, malandro destino, será que é instinto? Mas quando eu te vejo, me preto, meu beijo preto ao batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu ego, meu tipo de bom É, você é um ego, meu tipo de bom Não gosto da morte se não gostei Me banha na mão e babau, leva meu coração É, você é um ego no lar do jeitel Um príncipe de confeito a pincel É só melania cheirando a paixão É, será que eu pari na sua regra? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já não sei A tentação da sua cor Pois é, me perco toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Que não eu tô com medo que isso seja bom Moleque levado o sabor e pecado, menino danado Fiquei balançado, vou ver as coisas e perco a falar Você é um jeito de me cortejar Que nem me cessar Meu preto retinto, malandro destino Será que é instinto? Bastando que beijo, me preto, meu beijo preto ao batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu ego, meu tipo de bom Ah, moleque! Moleque levado o sabor e pecado, menino danado Fiquei balançado, vou ver as coisas e perco a falar O seu jeito de me cortejar Que nem me cessar Meu preto retinto, malandro destino Será que é instinto? Bastando que beijo, me preto, meu beijo preto ao batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu ego, mas é tudo de bom